Tem uma última coisa que eu também gostaria de tocar, que é um outro assunto que o banco tem sido muito atacado, que foram os investimentos, os grandes investimentos em renda variável que ocorreram nos últimos anos. E hoje existe, inclusive, gente que defenda que um banco de desenvolvimento não deve atuar em renda variável, pelo menos se atuar, que atue apenas com os fundos que investem em pequenas empresas. A BNDESPAR, que é a subsidiária de participações do BNDES, ela atua com fundos de investimento e ela atua com grandes empresas. Ela tem uma atuação que visa a fomentar o mercado de capitais, sempre trazendo empresas, novas empresas e novos investidores. Então, as novas empresas, tentando atraí-las para abrir o capital. E os novos investidores, quando o BNDES vende as suas ações, por exemplo, a gente fez três vendas de ações do Banco do Brasil, que atingiram, cada uma delas, mais de 100 mil CPFs distintos, que fez com que o Banco do Brasil fosse o primeiro grande banco brasileiro a fazer parte do novo mercado da Bovespa. Porque existe uma atuação que é uma atuação institucional. Para além dessa atuação institucional, tem uma coisa que faz parte diretamente do negócio do Banco do Desenvolvimento, cuja o braço de renda variável, de participações acionárias, ele é fundamental. A gente sabe que... Eu comecei dizendo que o papel de um Banco do Desenvolvimento é tomar riscos que não cabem nos balanços do setor privado. Só que tem certos tipos de negócios, por exemplo, quando se promove a internacionalização de uma empresa local, que significa um nível de risco muito alto. Se eu fizer isso com crédito, eu vou estar correndo um grande risco de não tê-lo de volta, e se der certo, porque o risco tem um risco de perda, e a contrapartida disso é o risco de se ganhar mais. Em inglês, o termo que as pessoas usam é o upside. No crédito, eu não tenho o upside. Então, quando o nível de risco é muito alto, quando as garantias que podem ser oferecidas são garantias que não vão fazer frente ao débito, caso o negócio não dê certo, o que é mais apropriado é fazer o apoio via renda variável, porque se ganhar, você vai participar desse lucro de uma maneira mais expressiva. E o banco faz isso com um horizonte de investimento que é muito maior do que qualquer fundo de private equity. A gente fica, frequentemente, uma década nas empresas, tendo paciência, é um capital paciente, que é capaz de esperar que os retornos aconteçam. E a gente faz avaliação dessa atuação sempre sob a ótica de carteira. Ou seja, o resultado isolado de um negócio não significa nada, seja ele perdedor, seja ele vencedor, porque o negócio de renda variável é, por natureza, mais arriscado. E quando a gente olha para a carteira, o que a gente vê foi que de 2007 a 2014, o BNDES teve quase 25 bilhões, a BNDESPAR deu quase 25 bilhões de lucros para o BNDES. Tendo 20% do ativo total do banco, respondeu por cerca de 40% dos lucros do banco. Ou seja, ela contribui para que o BNDES possa ter um spread menor nas suas operações de renda fixa, de empréstimo. E, além disso, ela contribui para que o BNDES possa participar de empreitadas empresariais que vêm do setor privado, que buscam a avaliação do BNDES sobre a conveniência ou não, se vale a pena ou não participar desses negócios, e que são planos empresariais que buscam objetivos capitalistas sempre desafiadores. Isso vale para as empresas de commodities que o banco participou, e é claro que, é justamente porque foram iniciativas que partiram do mercado, que a atuação do banco esteve muito voltado, nesse caso, para os setores tradicionais. Porque eram nesses setores que a gente tinha empresas brasileiras capazes de dar esse salto. Se eu pudesse, se tivesse empresários brasileiros para comprar a Volvo, eu acharia ótimo. Como se a Samsung tivesse à venda, eu também gostaria que tivesse empresário brasileiro e que o BNDES tivesse apoiado. Mas isso não tinha empresários brasileiros e a Samsung não estava à venda também. Então, é mais difícil entrar no setor de microeletrônica. Mas, ainda assim, o banco teve diversos investimentos em empresas de tecnologia, particularmente as de software, a Lynx e a TOTS, que foram muito bem sucedidas, que começaram no mercado nacional e agora começam a fazer a internacionalização. O setor de software é um setor que o Brasil tem uma capacitação maior do que usualmente tem na indústria. A atuação de renda variável, seja a atuação via fundos, que é, eu acho que, em relação a ela, há um certo consenso, que atua nas pequenas empresas de base tecnológica, nas chamadas startups, seja a atuação nas grandes empresas, é um braço de atuação dos bancos de desenvolvimento, que é muito importante e diversos bancos têm isso. E a gente precisa tomar cuidado para que, nessa guerra política, a gente não coloque em risco duas atuações que são absolutamente importantes de um banco de desenvolvimento, que é a atuação no financiamento das exportações e a atuação em renda variável. Obrigado. Obrigado.